Eu queria continuar a pegar uma carona no que o Diego perguntava, assim, aprofundar um pouco essa questão. Nos anos 80, o então Ratzinger, claro, muito tempo antes de ser Papa, Bento XVI, ele escreveu uma série de artigos em que ele criticava a teologia da libertação e ele dizia especificamente uma coisa que me vem à memória, de que a teologia da libertação na América Latina corria o risco de confundir o carisma profético da igreja, hebraico, antigo, de crítica social, como a gente conhece, que faz parte do cristianismo, com a hermenêutica materialista, com o marxismo e com a política partidária. E o que vai um pouco na linha do que o Diego tinha perguntado, né? Então, assim, a minha pergunta seria, o senhor acha, Dom Dilo, que esse raciocínio do Ratzinger se aplica à história da Igreja Católica com o PT no Brasil ou não? Olha, eu acredito que aí é preciso a gente analisar as coisas um pouco dentro do momento histórico. É verdade que o Partido dos Trabalhadores nasceu, de alguma forma, amparado também pela Igreja, nos espaços da Igreja, porque é preciso recordar que vivíamos em tempo ainda de repressão das liberdades, da livre manifestação, da livre agregação política, da liberdade de reunião e assim por diante. E, por isso, os espaços oferecidos pela Igreja eram muitas vezes usados para que grupos começassem a se organizar e foram importantes para que a situação política do Brasil mudasse. Então, naquele momento histórico, eu acredito que foi importante, digamos, uma vertente diferente de pensamento que possivelmente não tinha a mesma postura que o PT veio a assumir anos mais tarde, que este partido iniciante tivesse guarida também nos espaços, pelo menos alguma forma de proteção da parte de organismos ligados à Igreja. Eu não digo diretamente dentro da Igreja, mas de organizações ligadas à Igreja, que claramente lutavam por liberdade, direitos civis, direitos humanos, redemocratização e assim por diante. Agora, depois, é claro, a história vai caminhando, as coisas vão tomando rumo diferente do que eram no seu início. Mas, eu não sei se aquilo que o Papa dizia anos mais tarde devia ser aplicado no momento do nascimento do Partido dos Trabalhadores, referido àqueles sindicatos que, muitas vezes, reprimidos pela polícia nas ruas e nas praças, acabavam achando guarida nos espaços da Igreja para as suas reuniões e as suas organizações.